O presidente Lula, amanhã, terça-feira, inicia suas viagens ao Nordeste brasileiro. O presidente vai estar na Bahia, terra do seu ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador daquele Estado, e também do seu líder no Senado, senador Jacques Wagner, para relançar o programa Minha Casa Minha Vida, que no governo Bolsonaro havia mudado de nome e passou a ser chamado Casa Verde Amarela. Lula, no dia seguinte, quarta-feira, depois de amanhã, vai ao Estado de Sergipe para lançar um programa de recuperação de rodovias federais. Recentemente, nós comentamos aqui da influência de alguns petistas nordestinos no governo Lula. E chamamos a atenção para o fato de que a Bahia e o Piauí estão muito bem representados no governo Lula. São pessoas da mais estreita confiança do presidente da República. Nós temos, sim, cearenses, também participando do governo, mas com uma importância bem menor em relação aos outros. Rui Costa é o ministro da Casa Civil. Nada entra no gabinete do presidente, nem de lá sai, sem passar pela sua mesa. O Elton Dias, ex-governador do Piauí, foi o nome que Lula alçou, antes mesmo de assumir a presidência da República, para tratar de questões, para ele, presidente, muito caras à administração. Os cearenses precisamos acordar e trabalharmos para não ficarmos tão distantes dos dois outros estados. A Bahia já está à nossa frente. E o Piauí, agora, com esse projeto de energia eólica, onde está lá uma fonte, a maior fonte de produção de energia eólica da América Latina, pode crescer muito mais, muito mais do que os cearenses admitimos.